Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Começa agora mais um programa Os Donos da Bola, que vai falar da derrota dolorida do Taubaté Vôlei pro SESI São Paulo na noite de ontem, pela final do Campeonato Paulista. Vamos trazer também as novidades, também as informações da Copa do Brasil de Futebol Feminino. A grande final começa hoje, com as meninas do São José enfrentando o Aldax Corinthians. Tudo sobre o lançamento oficial do Jogo Solidário e muitas outras informações pra você que nos acompanha. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo. Buenas tardes, muchachos. Sim, pelo nome muito, buenas a vocês. Belíssimo, aparecendo assim uma primavera. Muitas graças. Andressa, boa tarde a você e aos amigos que nos acompanham. Duas coisas. A primeira dela é saber se o pessoal do Taubaté anotou a placa, porque foram atropelados ontem. A segunda é dizer o seguinte, já está no site da Federação Paulista de Futebol, na página do São José dos Campos Futebol Clube, o nome do Manuel Monteiro como presidente do clube. Ele realmente adquiriu os direitos do clube e fará uma festa no próximo sábado no Polo Hotel, comemorando o aniversário do clube, também pra falar a respeito desta mudança diretiva do Tigre do Vale. Lógico, a gente vai trazer mais informações pra você. Mas vamos começar o programa mesmo falando aí sobre o São José, que começa hoje a caminhada em busca do título da Copa do Brasil de Futebol Feminino. As meninas da Águia encaram o Aldax Corinthians pela primeira partida da grande final. O jogo será às sete da noite no estádio Martins Pereira, com ingresso solidário. E a técnica Emily Lima vai ter dois reforços pra esse duelo. A lateral Yasmin, lateral esquerda que estava conosco aqui ontem no programa, veio nos visitar aqui, falar da sua carreira, que foi liberada inclusive pela seleção brasileira Sub-20, e a meio campista Bebel, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e agora estará de volta. Lembrando, ingressos solidários, um quilo de alimento não perecível, pode fazer a troca na hora do jogo mesmo, chega um pouquinho antes, sete da noite. É imperdível esse jogo, Antônio Carmo. Lógico, por esse apelo aí do Corinthians, certamente vai ter bastante torcedor hoje no estádio Martins Pereira, né, Caio? É gozado, esse maldito futebol moderno chegou no feminino, né? No Campeonato Paulista é Corinthians-Aldax, no Campeonato Brasil é Aldax-Corinth, não dá pra entender, né? Por isso que eu acho que tem que ser só um time. É São José, não é São José Barra Palmeiras. Nas redes sociais mesmo, o símbolo do Corinthians aparece muito mais do que o Aldax. É, do que o Aldax. Por que não põe logo Corinthians, joga de preto e branco, aquela coisa? Bom, Andressa, é o seguinte, o principal jogador do Corinthians é uma velha conhecida nossa aqui, que é a Chu. A Chu. Foi entrevistada a nossa do Bande Vale Esportes, é a artilheira do campeonato, já marcou 10, 11 gols. Cuidado com ela, as meninas do São José sabem disso, a Emília Lima muito mais. O São José chega fortalecido pela bela campanha na reta final agora aí, principalmente com a passagem em cima do Foz Cataratas. E o time do Aldax Corinthians passou, Andressa, com situações bem, os jogos bem mais complicados do que o São José. Teve que eliminar o Santos, teve que eliminar o Flamengo e teve que eliminar depois um time até mais fraco. Chega um pouco com mais força, Caio. Eu penso que eles chegam, não diria com mais força, Andressa, mas assim com um pouco mais de confiança. Se nós já passamos pelo Santos, passamos pelo Flamengo e tal, o São José também podemos passar. E eles recentemente, elas, as meninas, eliminaram o São José no Campeonato Paulista. Então, sabe como é que é. Então, o São José tem isso, tem que colocar isso na cabeça, até por uma certa revanche, que é legal, tem uma motivação a mais, não se pode só pegar nisso. E joga a bola. O time tem condições, é um jogo absolutamente equilibrado, duas partidas, por jogar em casa, o São José tem que aproveitar o fator de jogar no Martins Pereira e procurar a vitória para ter, pelo menos, a vantagem do empate semana que vem. Mas será, sem dúvida alguma, a gente espera um belo jogo. Antônio Campeonato, tem que aproveitar esse jogo em casa para poder levar a vantagem para o próximo jogo, né? Isso, isso, exato. Não pode marcar bobeiro. Aquilo que a gente sempre fala é quando a gente vê alguns resultados do mandante, Andressa, perdendo. Aí vai para o segundo jogo, ele já vai, além de desmotivado, ele vai sabendo da preocupação de ter que... Bom, se em casa nós não ganhamos, imagina fora. Acontece, muitas vezes o time perde em casa, ganha fora, consegue... Ah, tantas coisas já aconteceram aí na história do futebol, tanto no masculino como no feminino. Mas eu vejo como primordial um bom resultado hoje, uma vitória fundamental para buscar o terceiro título, né, da Copa do Brasil. O São José já ganhou em 2012 e 2013. Boa sorte às meninas do São José. Jogam às sete horas no Martins Pereira, ingresso um quilo de alimento não perecível. Gente, seguinte, a Moderninha, que já era boa, ficou ainda melhor. Chegou a nova Moderninha Pro do UOL, a maquininha mais completa de todas. Ela vem com conexão por chip, Wi-Fi e Bluetooth, perfeita para quem tem um movimento intenso de clientes. E a Moderninha Pro aceita todos os cartões. Master, Visa, Elo, Amex, Hyperdiners, Ticket e também Sodexo. A Moderninha Pro aceita todos os cartões de débito, crédito e refeição. E não acabou não, viu, meu amigo? Além de enviar agora o comprovante ecológico por SMS que não gasta papel, a Moderninha Pro também imprime. E ela também vem integrada com o aplicativo grátis PagSeguro Vendas para você gerenciar o seu negócio. E tem mais, hein? A Moderninha Pro vem com um cartão pré-pago grátis para você usar o dinheiro das suas vendas sem precisar de conta bancária. Show de bola, né? Então você já sabe, com seis meses de aluguel das outras, você paga a Moderninha Pro e se livra do aluguel. Não perca mais tempo, meu amigo. Peça já a sua por 12 parcelas de R$ 69,90. Acesse agora, pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. 4003-6624, ligue agora, não perde mais tempo não. Moderninha Pro, a maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente traz as informações da abertura do lançamento oficial do Jogo Solidário e ainda hoje a derrota do Taubaté Vôlei para o SESI no primeiro jogo da final do Paulista. Até já!